Na noite desta última segunda-feira, dia 6, por volta das 20 horas, uma professora teve sua residência localizada na travessa da Estrela em Vagem Grande, invadida por dois assaltantes que a fizeram como refém. Na ação, ela foi amarrada e amordaçada pelos criminosos. A dupla revirou toda a casa em busca de dinheiro e de outros bens materiais, sendo que acharam a quantia em espécie de mil reais. Após a fuga dos bandidos, a vítima conseguiu pedir ajuda aos vizinhos e informar a polícia militar que chegou ao local em seguida. Foram realizadas buscas pelas redondezas, porém sem êxito. A professora, que não conseguiu conhecer os autores, foi aconselhada a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do município.